Música Então gente, meu nome é Geisa, sou coordenadora de qualidade do Canabrava e contar um pouquinho de como é que começou esse setor Então o setor, o departamento de qualidade do Canabrava, ele nasceu no segundo semestre de 2016 Então a gente sentiu uma necessidade de tentar sistematizar um pouquinho esse ouvido ao cliente esse canal de comunicação com o cliente Então o departamento, ele começou com esse propósito de ter um canal, um elo de comunicação entre o cliente e a empresa Então a gente começou trabalhando, ouvindo as pesquisas tanto de forma online como internas do que o cliente estava achando do nosso produto como a gente podia melhorar tratamento de reclamação Então o nosso objetivo era basicamente fazer esse atendimento Com o passar do tempo, eu digo de 2017 para cá a gente foi amadurecendo esse processo Então a gente resolveu evoluir, não ficar exclusivamente nesse atendimento ao cliente e sim usar esse tipo de informação para poder fazer um processo de fato de melhoria contínua Então transformar esse conteúdo em inteligência Então hoje o departamento, ele é mais voltado para trabalhar essa informação tanto da reputação online, mas também com que os outros setores se envolvam proativamente com essa informação e façam melhorias na gestão dos seus processos Obrigado!